Olá, boa tarde. Quinta-feira, 25 de abril, o NT Sul está no ar com os principais destaques. Professor da Rede Pública Municipal é afastado por suspeita de abuso sexual de jovens em Cachoeira do Sul. Morre ex-vereador de Cachoeira do Sul após ser esfaqueado pelo próprio filho. Gabriel de Oliveira foi preso hoje por ameaçar a mãe e a namorada que presenciaram o assassinato de Marcelo do Noêmia. Coordenadoria da Mulher abre inscrições para a formação e inserção de mulheres na construção civil. A gente põe a teoria junto com a prática. Então a gente vai ensinando e vai explicando o porquê que está fazendo aquilo, o que necessita fazer, as etapas de uma preparação, enfim. Elas saem daqui muitas vezes já fazendo nas suas casas e muitas, dependendo do desempenho delas, da vontade delas de aprender, elas já saem para o mercado de trabalho. Falamos ainda do vírus HIV. Tratamentos, controle, vacinas. Já é possível falar em cura total da AIDS. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. O governo do estado gaúcho faz avaliação dos primeiros meses à frente do Piratini e projeta ações futuras para tentar equilibrar as finanças do estado. O plano de carreira do funcionalismo deve sofrer mudanças. Os secretários da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado concederam coletiva para avaliar os primeiros meses de governo e ações futuras com o objetivo de equilibrar as finanças estaduais. Entre outros temas, Leane Lemos destacou a mudança no plano de carreira do funcionalismo para conter o crescimento da folha. De acordo com a secretária, são 350 mil vínculos entre servidores ativos, inativos e pensionistas. A gente já está num processo de pensar essas estruturas e fazendo cálculos de impacto sobre os principais benefícios, o que tem uma participação maior dentro da folha do estado. E ainda não há um processo de decisão final sobre quais são as medidas levadas. Isso vai ser validado pelo governador, mas a gente está já fazendo, já olhando aquilo que pode ser trabalhado dentro das carreiras. Já Marco Aurélio Cardoso falou sobre a necessidade de desburocratização das estruturas como estratégia para gerar crescimento econômico, a venda das estatais de energia e o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é uma metodologia que vai ter que conversar com todas as medidas que a gente for oferecer. Eu acredito que ali para o início do segundo semestre, até quando a gente tiver encerrado essa primeira parte do processo legislativo, acredito que a gente já esteja com todos os números fechados e eventualmente poderemos caminhar para uma efetiva assinatura. A adesão ao regime permite o não pagamento da dívida com a União por três anos, com possibilidade de prorrogação por mais três. Caso o plano seja efetivado, a previsão é de manter em seis anos cerca de 15 bilhões de reais no Caixa do Estado. E na área da segurança pública, o Estado vai convocar nos próximos dias 250 novos agentes penitenciários para compor o efetivo da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. O Diário Oficial do Estado vai trazer a relação dos convocados nos próximos dias. Dos 250 agentes penitenciários, 50 serão para a área administrativa. A projeção do governo do Estado gaúcho é de que o curso de formação dos novos servidores tenha início em até 40 dias. Estão abertas as inscrições do concurso público para selecionar três professores para a UFSM de Cachoeira do Sul. O salário é de R$ 9.600, com dedicação exclusiva ao cargo. A Universidade Federal de Santa Maria abriu na quarta-feira as inscrições de concurso público para três vagas de professor da carreira de magistério superior. As vagas são para o campus de Cachoeira do Sul, nas áreas de engenharia elétrica, sistemas elétricos de potência, máquinas elétricas e dispositivos de potência, construção civil, materiais e componentes da construção, processos construtivos, engenharia civil e estruturas. O salário é de R$ 9.600, com dedicação exclusiva ao cargo. As inscrições vão até o dia 24 de maio e o valor para os candidatos é de R$ 240. A previsão é que as provas sejam aplicadas entre 24 de junho e 22 de agosto. O deputado federal Marlon Santos destinou R$ 100 mil à Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição, na localidade de Três Vendas, em Cachoeira do Sul. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar. A escola, que tem os cursos técnico em agropecuária e ensinos fundamental e médio, vai utilizar os valores na compra de material de uso permanente. A entrega simbólica foi feita pelo chefe de gabinete de Marlon, Antônio Wilson da Silva, para a direção do educandário. Meio dia e sete pelo horário de Brasília. Você participe e também assiste em facebook.com.br.tv Cachoeira. Curta a nossa página, curta o Ao Vivo de hoje e compartilhe à vontade com os seus amigos, viu? Lá no nosso Face, curta a nossa página. Gente, a AIDS é uma doença que há muito tempo tem chamado a atenção de pesquisadores, médicos e cientistas em todo o mundo. Por ser uma doença que já matou muitas pessoas com o vírus HIV, existe uma forte discussão na comunidade científica sobre tratamentos, controle, vacinas e cura. Esse tema, que antigamente já foi um tabu, hoje se faz cada vez mais necessário o entendimento. 36 milhões e 900 mil pessoas. Essa é a média de portadores do vírus da AIDS em todo o mundo. Os números são os mais recentes, divulgados em 2017 pela Organização das Nações Unidas, através do programa Unaids. Para a gente entender como essa doença age no organismo, precisamos voltar lá para o início do século XX, época em que começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo estava errado na relação entre o homem e o chimpanzé. É isso mesmo. Essa relação era forte antigamente. Eu explico. O HIV surgiu a partir de um vírus chamado SIV. Esse vírus era encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Como o SIV é um vírus com a capacidade enorme de fazer mutação, deu origem ao HIV do tipo 2, que é uma versão menos agressiva. Já os chimpanzés deram origem à forma mais mortal do vírus HIV, o HIV do tipo 1. Justamente o que causa estrago na saúde das pessoas. Os cientistas acreditam que tudo começou nas tribos da África Central, onde a caça e a domesticação de macacos verdes e chimpanzés eram algo natural. O mais provável é que a transmissão para o ser humano tenha acontecido por volta de 1930, e a sua primeira identificação em 1981. O vírus entra no corpo das pessoas e afeta uma célula que é fundamental para as defesas contra infecções e contra câncer. A gente produz células de câncer e a gente elimina essas células de câncer. E na hora que a gente perde essas defesas, até patógenos, bactérias, fungos, vírus, que estão dentro da gente, ficam muito perigosos. E a pessoa acaba desenvolvendo essas infecções e falecendo. O que acontece é uma espécie de guerra dentro do corpo de quem está infectado pelo vírus. De um lado, um exército poderoso que tem bilhões de soldados dispostos a atacar. Do outro, milhões de soldados prontos para se defender de qualquer ameaça. Para você ter uma ideia, isso significa que, para cada um defensor, existem 5 mil agressores. Por um período de quase 10 anos, os dois exércitos vivem em equilíbrio, cada um no seu canto. Até que chega o momento em que os soldados invasores decidem invadir o quartel do Exército Protetor. Como estão em grande número, a vitória é praticamente garantida. E é quando ocorre esse último ato que a pessoa desenvolve AIDS. O vírus tem este problema. Ele se aproveita da brecha na imunidade para provocar um estrago. E são as infecções que, num momento de imunidade adequada, você não sofreria. No caso da AIDS, coloca em risco a sua vida. A AIDS, que com o passar do tempo fez tantas vítimas, principalmente na África, começou também a fazer estragos no Brasil. No início dos anos 80, quando chegou ao país, o vírus ainda era de difícil tratamento. Embora as primeiras manifestações fossem consideradas banais, as infecções se tornavam cada vez mais sérias e frequentes. No início da década de 80 até junho do ano passado, foram registrados mais de 900 mil casos de AIDS no Brasil. Isso dá uma média de 40 mil novos casos por ano. Só que desde 2013, esse número tem diminuído. Para você ter uma ideia, em 2017, menos de 38 mil pessoas contraíram o vírus no país. No momento em que a gente descobriu a forma de detectar quem tinha o vírus, em meados da década de 80, a gente teve uma surpresa e percebeu que, para cada uma dessas pessoas que tinha a AIDS, existiam 500 pessoas, mais ou menos, que tinham o vírus e queriam desenvolver a AIDS. E a gente só conseguiu mitigar essa progressão para a morte no momento em que a gente começou a ter medicamentos efetivos. Isso daí já foi na década de 90. E foi no início da década de 90 que este senhor foi diagnosticado com a AIDS. Na época, com 56 anos de idade, ele disse que foi um susto muito grande, tanto para ele quanto para a sua família. Como na época os remédios não eram tão eficazes no tratamento da doença, ele sofreu muito com o avanço do vírus no organismo. Eu tive pneumotórax aí, consequência de água no pulmão, etc. Eu tive que colocar o dreno no pulmão para sair essa água e foi terrível. Chegou a desenvolver a doença AIDS, ficou muito magro, doente, toda hora tinha infecções, teve várias pneumonia. O coquetel é que deu uma reviravolta no tratamento. Os coquetéis são os comprimidos que fazem parte de um tratamento conhecido como terapia antirretroviral. Hoje, esses comprimidos são indispensáveis para quem é portador do HIV e são disponibilizados gratuitamente. A gente entende o ciclo de vida do vírus e desenha moléculas de medicamentos para interferir no ciclo de vida do vírus. E aí, na hora que a gente juntou medicamentos que agiam em diferentes etapas do ciclo de vida do HIV, a gente conseguiu eliminar a multiplicação do vírus no corpo da pessoa. E aí, quando o vírus não se multiplica mais, o sistema imune volta a ficar restaurado e a pessoa tem uma vida normal. Toma de manhã, no café da manhã, já engula os comprimidos e tal. E depois da noite, antes de dormir, também tomo sempre algum lanche, qualquer coisa assim, e tomo os outros cinco comprimidos da noite. O tempo ajuda a gente a se acostumar com a ideia e aí foi convivendo até agora. E esse foi o resultado esperado pelos pesquisadores em relação ao tratamento com os antirretrovirais. Resgataram a qualidade de vida para quem é portador do HIV. O sujeito que toma o tratamento antirretroviral, ele pode transar sem camisinha, não tem risco de transmitir isso para ninguém, se ele tiver com a carga viral indetectável. Ele não tem infecção oportunista, ele não vai precisar internar por conta do HIV, ele só tem o HIV. Este indivíduo, ele tem uma vida normal mediante tratamento. A seguir, a gente continua esse assunto. Já é possível falar em cura total da AIDS. Professor da Rede Pública Municipal de Cachoeira do Sul é afastado por suspeita de abuso sexual de jovens. Morre o ex-vereador Marcelo do Noêmia. Ele foi esfaqueado pelo filho. Gabriel de Oliveira foi preso hoje por ameaçar a mãe e a namorada que presenciaram o assassinato de Marcelo. Coordenadoria da Mulher abre inscrições para a formação e inserção de mulheres na construção civil. A gente põe a teoria junto com a prática. Então a gente vai ensinando e vai explicando o porquê que está fazendo aquilo, o que necessita fazer, as etapas de uma preparação, enfim. Elas saem daqui muitas vezes já fazendo nas suas casas e muitas, dependendo do desempenho delas, da vontade delas de aprender, elas já saem para o mercado de trabalho. Os detalhes depois do intervalo, nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, meio-dia e 19, pelo horário de Brasília. E pela primeira vez em Cachoeira do Sul, está sendo ofertada uma oportunidade de qualificação para que mulheres se insiram no mercado da construção civil. A oficina Cimento e Batom, promovida pela Coordenadoria da Mulher, já está com inscrições abertas. As mulheres do Capacete Rosa estiveram em Cachoeira do Sul quarta-feira, para ultimar os detalhes da oficina de formação de mão de obra direcionada ao público feminino. A ONG Mulher em Construção, de Canoas, vai ministrar o curso para 15 mulheres. A inscrição pode ser feita até o dia 2 de maio. O curso terá 40 horas-aula, de 6 a 10 de maio, durante o dia. O auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano Veira da Cunha será o palco da formação. Enquanto as mulheres aprendem, o local passa por uma revitalização. A Fernanda é a responsável pela aprovação do local e todo o material necessário ao curso. Quando a gente vai fazer esse tipo de curso, a gente tem que levar em consideração a cura do material e tem que levar também em consideração o tempo. Então, se estiver chovendo, estiver úmido, se for um local externo, vai nos dificultar bastante. A gente não tem como ter quatro dias de curso corrido, né, se a gente está exposto a esse tipo de acontecimento. Então, uma das coisas que mais pesou na hora da escolha foi que nós estaríamos abrigadas e mesmo que estiver chovendo e muito úmido, a gente consegue dar andamento nas aulas e ensinar essas meninas, né, nesse período de 40 horas. Além de que vai agregar bastante nesse espaço que é bastante requisitado pela comunidade, né? Ah, eu acho que vai ficar lindo, vai ficar com cor nova, vai ficar com uma outra cara. Aqui, nesse espaço que a gente vai revitalizar ele, vai ter reparo de parede, que é tapar os buracos, ver onde que tem tinta descascando, a gente vai lixar, vai raspar, vai preparar essa parede e deixar ela pronta para receber a pintura final depois. As mulheres vão aprender a pintar também? Elas vão, sim, vão colocar a mão na massa na pintura, com certeza, é isto. A gente põe a teoria junto com a prática. Então, a gente vai ensinando e vai explicando o porquê que está fazendo aquilo, o que que necessita fazer, as etapas de uma preparação, enfim. Elas saem daqui muitas vezes já fazendo nas suas casas e muitas, dependendo do desempenho delas, né, da vontade delas de aprender, elas já saem para o mercado de trabalho. Mesmo assim, devagar, assim, lentamente, mas elas já vão fazendo algum trabalho. A Rosângela explica que a oficina vai bem além da simples formação de mão de obra. São os quatro passos da metodologia do Mulher em Construção. O primeiro é trazer essa mulher que está num processo de vulnerabilidade social, psicológica, afetiva, financeira, trazer para o contexto do grupo, do grupo de mulheres, com o processo, seguindo a ideia da sororidade, ou seja, da irmandade feminina como uma forma de apoio, como uma forma de acolhimento. A segunda etapa, nós incentivamos que ela vá fazer isso junto com suas colegas ou ela mesma, na sua própria casa, melhorando o ambiente onde ela mora. Às vezes, em pequenas intervenções, já dá uma qualidade de vida para essa família. Na terceiro passo, nós levamos ela para o mercado de trabalho, seja ela como empreiteira, como autônoma, buscando uma carteira de trabalho ou trabalhando numa cooperativa. E a quarta etapa da nossa metodologia é que esse trabalho seja feito em equipamentos públicos, ou seja, que seja levado esse trabalho para outras mulheres, ensinando elas, multiplicando a metodologia e multiplicando o trabalho, consequentemente, ampliando a ação do Mulher em Construção para outras mulheres. A oficina Cimento e Batom é para todas, mas vai priorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além de certificado e camiseta, as alunas também terão gratuitamente almoço, lanche e auxílio-transporte. Tem que estar disponível para participar da oficina, que começa das 8h ao meio-dia, com intervalo de 1h até as 6h, todos os dias de 6h a 10h de maio. Primeiramente, a gente vai dar oportunidade para aquelas que querem se inserir no mercado de trabalho, tanto informal como formal. E depois também nós vamos dar oportunidade, vamos ver como é que vai ser a demanda desse perfil dessas mulheres que nós vamos entrevistar. Depois também aquelas que estão muitas vezes à frente de uma obra na sua casa e não têm conhecimento. Agora elas vão poder exigir também daquele profissional que está trabalhando, assim, ó, eu conheço, agora eu tenho um curso também para poder cobrar do profissional. Então as inscrições estão abertas, é aqui na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, na Biblioteca Pública, na Sala da Coordenadoria Municipal da Mulher. Estará aberta das 8h30 ao meio-dia para as inscrições, depois às 1h30 às 17h30. Basta trazer uma identidade. A Michele já trabalha na construção civil. O que ela sabe, aprendeu com o marido, mas quer saber mais. Para fazer oficina, ela transferiu uma cirurgia, interrompeu as férias e correu para ser a primeira inscrita. Ah, eu fiquei numa euforia quando ela me avisou, até nem acreditei. Porque eu desejava tanto esse curso para nós melhorar, né, nos capacitar e ter uma chance de trabalho, né, porque hoje em dia está tudo tão difícil, mulher, conquistar seu espaço, né, fiquei muito feliz. O certificado e a teórica é muito importante também. É importante ter um certificado ali para agregar o meu currículo, né. E como é que vai ser para ti? Agora tu está de férias, vai usar as férias para fazer o curso? Sim, vou aproveitar o embalo, né. Graças a Deus, eu quero que muitas mulheres também venham fazer o curso comigo, né, que é importante aprender e trabalhar, né, não podemos abaixar, temos que conquistar o nosso espaço, né. É verdade, oportunidades a gente tem que agarrar firme e aproveitar, muito bom. Gente, há 110 anos era publicado um estudo completo sobre a doença de Chagas, descoberta pelo médico brasileiro Carlos Chagas. Ele foi o único cientista da história que descobriu e descreveu uma doença por completo. Carlos Chagas tornou-se reconhecido e premiado pelas suas descobertas, que influenciaram a medicina mundial e chamaram a atenção para essa doença crônica que afeta cerca de 12 milhões de pessoas nas Américas e muitas vezes leva à morte. Uma doença silenciosa que afeta cerca de um milhão de brasileiros e é responsável por 4.500 mortes por ano no país. Ela foi descoberta graças ao sanitarista Carlos Chagas. Numa missão em Minas Gerais, há mais de um século, ele investigou a morte de centenas de pessoas por uma doença desconhecida. Na autópsia de um dos corpos, percebeu alterações no coração. Nessa mesma região, ele conheceu um inseto curioso, o barbeiro, que picava o rosto das pessoas e chupava o sangue. Na análise do bicho, descobriu ali um micro-organismo que chamou de tripanossoma cruzi. Esse mesmo micro-organismo foi encontrado depois no corpo de pequenos animais e também em pessoas com os mesmos sintomas daquela doença misteriosa. Foi então que Carlos Chagas ligou os pontos e descobriu a doença que leva o nome dele. Além da picada do barbeiro, a doença pode ser transmitida por transfusão de sangue, transplante de órgãos ou ingestão de alimentos contaminados. No começo, não há sintomas ou apenas febre, dores de cabeça e tonturas. Já na fase crônica, a pessoa sofre de problemas cardíacos ou digestivos graves que podem levar à morte. É difícil detectar a doença no início e o tratamento com medicações não é eficaz quando ela já está em estágio avançado. O mal de Chagas está na lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde por não receber investimento e atenção suficientes por parte da comunidade médica. Por que isso acontece? Porque normalmente atinge uma população mais pobre. Ela não tem o recurso para comprar os medicamentos. Então isso acaba gerando um certo desinteresse da indústria farmacêutica porque sabe que os lucros possíveis com essa doença não vão ser tão grandes. Evanilda foi picada pelo barbeiro quando era criança. Só aos 20 anos recebeu o diagnóstico e começou o tratamento. Mas os problemas no coração se agravaram tanto que foi preciso fazer um transplante. Fiquei nove meses na fila esperando. Foram nove meses assim, praticamente morta. Se não chegasse um coração logo, que eu não ia aguentar. De coração novo, Evanilda comemora todos os dias. Mas fica sempre atenta para evitar uma piora, já que a doença continua em seu sangue. Sentiu qualquer coisa, você tem que correr para o hospital, para a emergência. Então a luta continua. A luta continua. Meio-dia e 28 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco em facebook.com.br. Um abraço a todos vocês, obrigada. Élda Lima, também está conosco. Oséias Pereira dos Santos, Jonas Mota, Leila Lopes Padilha, Liege Silva. Nossa, quanta gente, que legal. Alex Gonçalves, Gladir Brum, Maria Celoni Nunes de Souza, Márcia Azevedo, Vera Ferreira Jorge e tem mais gente aqui. Adriana Max, um abraço para você, mandando mensagem aqui para a gente. Obrigada pelo carinho da companhia e pelas mensagens, viu? Acesse lá facebook.com.br tv cachoeira e curta a nossa página. Gente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou ontem a portaria de incorporação do medicamento Nuzi Nersena, o Spinraza, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde, o SUS. O remédio, que passará a ser distribuído gratuitamente, é indicado para pacientes com amiotrofia muscular espinhal, AMI, doença rara que compromete o funcionamento de músculos e órgãos. A portaria garante a oferta pelo Sistema Único de Saúde do medicamento Espirasa, que melhora a qualidade de vida de pessoas com atrofia muscular espinhal, doença rara que compromete o funcionamento de músculos e órgãos. A previsão da pasta é que o tratamento para quem tem AMI tipo 1 esteja disponível em centros especializados do SUS em até 180 dias. Vamos garantir a medicação e se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. Este é o primeiro medicamento incluído no SUS por compartilhamento de risco. Desde 2017, decisões judiciais têm forçado o Ministério a custear o medicamento, que chega a custar mais de R$ 200 mil o frasco. De acordo com a pasta, 106 pacientes foram atendidos por determinação da Justiça. Em 2018, foram gastos quase R$ 116 milhões com a compra de Espirasa. Atualmente, de acordo com a pasta, o tratamento por paciente custa R$ 1,3 milhão por ano. A indústria também percebeu a necessidade de compartilhar esse tipo de informação e compartilhar o risco. Então, esse é um ponto fundamental. A construção desse modelo, ele exige que a indústria abra mão de algumas questões, que o Ministério da Saúde seja mais inovador no processo gerencial. Isso é um grande avanço que a gente está trazendo para a gestão pública e que, de alguma forma, o objetivo final, que é o paciente, seja beneficiado disso. A Lu, mãe do pequeno Heitor de Vargas, diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1, é persistente. Este recado foi em janeiro, quando a população de Cachoeira do Sul fez um brechó para ajudar no tratamento. Na quarta, ela publicou sobre a assinatura da portaria no Facebook. No post, lamentou o tempo para o fornecimento. São seis meses. A AME não vai esperar esse tempo. Por isso, gente, eu peço que continuem apoiando o Heitor de Vargas. Doando. Não podemos esperar seis meses. Nesses meses, a AME pode levar nosso anjinho, como já aconteceu com tantos outros. Lu teme que o filho não sobreviva. Para receber o tratamento, o paciente também não pode usar ventilação invasiva permanente. Por isso, ela, a família e amigos seguem com campanhas para que o menino receba o medicamento. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar definitivo essas pessoas. Mas com a assinatura dessa portaria, a gente vai poder ajudar a muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, a diminuir suas dores. Isso, para mim, eu fico até emocionado quando falo isso. É uma grande honra, é uma grande satisfação poder estar participando aqui hoje desse anúncio. Bom, mais esperança para essas pessoas, para essas famílias. Bom, e a gente volta a falar agora da AIDS. Até fevereiro deste ano, só existia um caso de cura da AIDS em todo o mundo. No início do mês passado, a comunidade científica internacional anunciou que outra pessoa também está totalmente livre da doença. Apesar de poucos, esses casos representam um avanço gigantesco nas pesquisas que buscam a cura completa da AIDS. Durante muito tempo, cientistas e pesquisadores queriam entender como o vírus da AIDS se comporta dentro do corpo humano. Entenderam tão bem o processo que conseguiram criar medicamentos que controlam o avanço do vírus no organismo. Só que, para esses profissionais, só esse controle não bastava. Era preciso ir mais além e achar a cura definitiva da doença. Há 12 anos, os esforços de pesquisadores e cientistas foram recompensados. Em 2007, o mundo ficou sabendo que, pela primeira vez, um portador do vírus HIV foi totalmente curado. Seu nome? Timothy Ray Brown. Apesar do que você pode ter ouvido e ter lido e ouvido recentemente na mídia, estou curado do vírus da AIDS. Obrigado. Obrigado. Timothy foi diagnosticado com o HIV em 1995, um ano antes do surgimento do coquetel antirretroviral, quando ainda vivia em Berlim, na Alemanha. 11 anos depois, em 2006, ele descobriu que tinha leucemia. Após várias sessões de quimioterapia, os médicos concluíram que a única saída para Timothy seria um transplante de medula óssea. Em um transplante desse tipo, as células do sistema imunológico do paciente são totalmente destruídas, para, em seguida, receber células saudáveis de um doador. E é aqui que está o X da questão. Algumas pessoas não se infectam pelo HIV. Elas são resistentes. Uma das causas dessa resistência, delas não se infectarem, a gente já conhece, que é o fato de que algumas pessoas não têm uma porta de entrada efetiva, eficiente para o vírus. Essa mutação, como chamam os pesquisadores, estava presente na medula do doador, no caso de Timothy. Ao receber essa medula, o sistema imunológico do paciente de Berlim passou a produzir células de defesa que não tinham mais a porta de entrada para o vírus HIV. Essa porta de entrada é conhecida como o receptor CCR5. No momento em que você tira todas as células do corpo da pessoa que vai receber o transplante como forma de tratamento, e coloca uma célula nova que é resistente, o vírus se extinguiu. Tempos depois do transplante em Timothy Brown, ele foi submetido a diversos exames que detectam o vírus no organismo. Desde então, nada foi encontrado. Meu caso, minha história, é uma prova no conceito de que o HIV pode ser curado. 5 de março de 2019. Doze anos depois, a cura da AIDS foi novamente a notícia de maior destaque na imprensa nacional e internacional. Conhecido apenas como o paciente de Londres, o portador do vírus HIV em questão recebeu em 2016 células-tronco da medula óssea de um doador com a mesma mutação que faz com que as células de defesa não recebam o vírus. Os medicamentos foram interrompidos há quase dois anos. Até hoje, o HIV não foi identificado nos exames do paciente de Londres. Sabemos que as células podem ser resistentes pela deleção do gene CCR5 e sabemos também que em europeus isso ocorre em cerca de 1% dos indivíduos. Então, eles conseguiram encontrar alguém com uma boa combinação de tecido para o paciente. E nós, então, monitoramos sua resposta e nos certificamos de que o HIV fosse indetectável em vários testes antes de interromper sua terapia antirretroviral. E isso aconteceu 18 meses atrás. Agora temos 18 meses de remissão sem nenhum medicamento antirretroviral. Assim como o paciente de Berlim, o paciente de Londres também tinha um câncer raro no sangue. Por isso, a necessidade do transplante de medula. Como esse procedimento é muito agressivo, os médicos ainda pedem um certo cuidado na divulgação de que a cura está disponível para todos. Cerca de um milhão de pessoas no Brasil vivem com HIV. Se eu tivesse que tratar usando esse modelo, eu teria que fazer um milhão de transplantes de medula. Eu não tenho um milhão de doadores com essas características. É um salto do ponto de vista da qualidade da informação, eu não tenho dúvida. Mas não é um modelo factível de tratamento. A doutora Rowena Johnston, diretora que conduziu a pesquisa do tratamento do paciente de Londres, também pensa da mesma forma. Segundo ela, a esperança está nesse início de construção de um conhecimento mais aprofundado, que leve a uma cura mais global do HIV. Aqui no Brasil, a gente também encontra essa construção de conhecimento em busca da cura da AIDS. E é uma pesquisa elaborada justamente pelo professor e infectologista Ricardo Dias. Os estudos dele apoiam duas frentes para a cura da doença. Nesse estudo, a gente fez a intensificação do tratamento, ou seja, a pessoa estava tomando os medicamentos do coquetel, os antirretrovirais, e a gente deu mais dois medicamentos para essa pessoa, para diminuir essa multiplicação que existe em quantidade pequena. Associado a isso, a gente usou dois medicamentos diferentes para acordar o vírus. E acordando o vírus, o coquetel mata esses vírus e a célula que estaria albergando esse vírus também morre. E a gente ainda fez uma vacina para que o sistema imune da pessoa conseguisse eliminar as células que estão albergando o vírus. E dessa forma a gente conseguiu diminuir muito, até mesmo deixar de forma indetectável, a quantidade de células infectadas em alguns pacientes. O avanço nas pesquisas e os casos de cura mostram que a AIDS já não é mais uma doença impossível de ser curada. A ciência provou que, aos poucos, o vírus está sendo totalmente dominado. Mas enquanto os médicos, pesquisadores e cientistas fazem a parte deles, cabe à sociedade também fazer a parte dela. Há uma oferta muito grande de testes para se descobrir quem tem e quem não tem o HIV. É fundamental que as pessoas procurem fazer esses testes. Por quê? Porque quanto mais precocemente se identifica a infecção, melhor o prognóstico. Meio-dia e 39 pelo horário de Brasília. Obrigada pela sua participação em facebook.com.br.tv Cachoeira. Desculpa, gente. Fernando Heres compartilhou aqui o nosso vídeo, chegou a notificação aqui. Muito obrigada, um abraço para você. Tudo de bom, viu? Está sempre ligadinho com a gente aqui. Claudiano Santos, Fabiano Radatz, Lúcia Marataíde, Carla Rosa, Patrícia Fagundes também está conosco aqui. Gladir Brum está falando de Santos em São Paulo. Um abraço para você e para todo o pessoal de Santos aí ligadinho na gente. Márcia Azevedo, Valderes e Lúcia, elas estão desejando um feliz aniversário para a tia Sônia, para a tia delas, a Sônia. Um abraço para você, Sônia. Feliz aniversário. Deus te abençoe, viu? Vera Ferreira, Jorge, também está conosco aqui. Obrigada pelo carinho da mensagem. Márcia Azevedo, do bairro Augusta. Cláudio Machado, Crislane Pinheiro, Rosane Cassol. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Marco Antônio Plat, Pedro Henrique da Silva Belo, Guilherme Grings, Marielle Flores, Sandra Balmar, Vilney Herbstreit e também para todo o pessoal do grupo Cachoeira do Sul pelo mundo. Um abraço a todos vocês, viu? Gente, um professor municipal de 42 anos foi afastado de suas atividades por denúncias de abuso sexual contra menores. Ele reside em Serro Branco e trabalhava na Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul, além de dar aulas de língua portuguesa em Candelária. Ele não foi preso ainda. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem na Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul e na residência do professor durante a operação intitulada Predador, ofensiva que investigava o professor suspeito de armazenar fotografias e conteúdos pornográficos de jovens e adolescentes. As investigações começaram após familiares de um adolescente denunciarem o crime. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul emitiu na manhã de hoje uma nota oficial informando ter aberto o processo administrativo para apurar a conduta do servidor, que foi afastado das funções durante 30 dias, período em que deve se desenrolar o processo investigatório. Ontem nós deflagramos essa operação, a qual a gente já vinha há mais ou menos 15 dias elaborando. Nós conseguimos acesso e aprendemos um celular de um adolescente, depois de denúncias familiares de que ele estaria sendo vítima do professor, que estaria pedindo vídeos e fotos nuas dele e provavelmente de outros adolescentes. Após essa análise, nós conseguimos constatar que realmente havia essas conversas, que o professor, inclusive nessa rede social, nesse aplicativo de conversas, dele era bastante cuidadoso, ele conversava e apagava depois o próprio diálogo para evitar se ter surpreendido. E então, após essa constatação, que ele estava recebendo fotos e recebendo vídeos de adolescentes nus ali, de mais de um inclusive, de adolescentes da região aqui de Cachoeira do Sul, nós solicitamos à Justiça uma nota de busca e apreensão para o celular dele, para computadores, HDs, qualquer meio que ele pudesse estar armazenando, ou arquivando essas imagens, pedimos também a busca e apreensão do veículo dele, que ele utilizava para pegar esses menores e levar para outras cidades, para motéis ou para locais ermos, para manter relação sexual também. Inclusive, uma das cidades que está comprovado que levar os menores era Candelária. Nós também temos a certeza já de que ele fornecia bebida alcoólica para esses menores, nessas ocasiões em que eles saíam, mantinha relações também com os menores. E a partir daí também, em virtude dele trabalhar na Secretaria Municipal da Educação e ter acesso, então, a alunos e a escolas, nós solicitamos que a Justiça decretasse ou que determinasse ao prefeito municipal aqui de Cachoeira do Sul para que efetuasse o afastamento dele das funções, até para que a apuração possa ocorrer sem que nenhum desses menores seja ameaçado e sem que ele interfira em alguma escola. Então, ontem houve essa deflagração, nós aprendemos bastante material com ele, não conseguimos analisar ainda porque é bastante coisa e essa operação acabou se estendendo até a noite. Estamos já com o carro prendido, estamos com o telefone, estamos com esses materiais que ele pode ter armazenado com o notebook dele também. Sabemos que a Prefeitura afastou preventivamente ele das funções por 30 dias e esse prazo é renovável e nós não divulgamos o nome, até porque a Justiça determinou sigilo, porque não tanto pelo nome do autor, mas até para proteger as vítimas, que no momento em que ficar ele sabendo quem seria o professor, pode acabar levando a identificação dessas vítimas. Outro fato extremamente lamentável é que o professor já tinha tido contato com esses adolescentes quando eram crianças, em colégio, em que ele lecionou. Então, a gente vê que há bastante tempo ele vinha mantendo essa relação mais próxima para quando os menores crescessem um pouquinho, ele poder solicitar essas imagens e vídeos pornográficos. Também ter batizado a Operação de Predador? Sim, o nome foi especificamente por isso, porque ele vinha acompanhando esses menores desde crianças nessas escolas e se vê também que ele tinha acesso total, talvez fosse até uma pessoa bem popular entre os alunos. Então, ele vinha, digamos que vinha já buscando essa aproximação desde pequenos e quando se tornavam adolescentes, então que tinham o desenvolvimento corporal, então ele se aproximava para manter relação e para conseguir esses vídeos e fotos pornográficas dos alunos. Agora, nós vamos investigar também se ele produzia ou se ele fazia essas fotos ou se ele somente recebia. Então, a gente já tem praticamente comprovado que ele armazenava esse material até pelas conversas e pelos arquivos que nós já tínhamos apreendido. Ele estava fornecendo também bebida alcoólica, principalmente quando mantinha relação sexual, provavelmente até para diminuir um pouco os freios inibidores desses adolescentes. E, infelizmente, isso aconteceu na cidade, mas a polícia atuou de forma rápida, conseguimos esse afastamento também e, provavelmente, ele deva ser demitido depois pelo Poder Executivo ou até perca o cargo judicialmente. Então, a gente vai agora mandar esse material apreendido com ele para a perícia. O Instituto Geral de Perícias tem essas condições de fazer essa análise e ver se houve material, como fotos, como vídeos pornográficos ali desses adolescentes que foram apagados, até para que a gente possa aumentar o conjunto probatório e possibilitar, posteriormente, a condenação dele. Ele não foi preso porque não ocorreu flagrante. Existe uma estratégia para mantê-lo sob os olhos da polícia? Nós já tomamos as medidas preventivas que nós poderíamos tomar, que foi a apreensão do veículo dele para evitar que ele possa se locomover ou levar esses adolescentes para outros locais. Pedimos também o afastamento preventivo dele das escolas em que ele lecionasse ou da própria Secretaria Municipal de Educação, para que ele não possa vir a ter contato sobre as pessoas que já estão identificadas como vítimas. Nós já alertamos à família que, se ele procurar de alguma forma ou ameaçar é para comunicar à polícia, que a qualquer momento pode ser pedida a prisão dele. Em relação ao flagrante em si, o crime que a gente está constatando até o momento é o crime de armazenar fotos e vídeos pornográficos. Então, como a operação se estendeu até à noite e, naquele momento, a gente não teve como analisar todo esse material, então nós não tínhamos objetivamente as fotos ou os vídeos desses menores para efetuar a prisão. Mas a prisão preventiva pode ser solicitada a qualquer instante. Hoje, provavelmente, a gente já consiga fazer uma análise preliminar para ver se existem essas fotos. E, a partir disso, instruir inquérito para fazer com que a prova seja bastante robusta e ele acabe sendo penalizado pelas atitudes dele. A decoração de Páscoa, na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul, sofreu dois furtos. Na madrugada de terça-feira, foi levada uma lâmpada de cor branca de um dos holofotes. E, na madrugada de quarta, foi levado o conjunto completo, com a lâmpada verde e o reator. Os dois furtos foram registrados na Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que, quando foi montada, a decoração de Páscoa tinha dez holofotes. Restam oito em funcionamento. O guarda da praça disse que não viu nada. A orientação do prefeito Sérgio Gnatti é que o material não seja reposto. O prejuízo, segundo a assessoria, chega perto de 300 reais. Pelo horário de Brasília, muitas participações aqui em facebook.com.br TV Cachoeira. Curta a nossa página, curta o ao vivo de hoje e deixe lá sua mensagem pra gente. Deixa eu mandar um abraço pra quem já deixou a mensagem aqui. Divani Vilmar Sampaio, Gilberto Neynas, Juliana Domingues Fagundes, Mara Machado, Jason de Moura. O Jason tá dizendo assim, saudações, eu sou gaúcho, morava em Canoas e faz um mês que estou morando em Anápolis. Ele disse que não conhecia o NT-Sul. Muito prazer, este é o NT-Sul, telejornal da TV Novo Tempo, produzido em Cachoeira do Sul pra todo o estado gaúcho e também pra todo o Brasil. Nós passamos aqui em Cachoeira do Sul e em mais 200 cidades no Brasil. De segunda a sexta, entre... Desculpa, gente, eu vou tomar um pouquinho de água porque hoje a voz não está colaborando comigo. Peço perdão a todos vocês, viu? E a gente passa de segunda a sexta, entre meio-dia e uma hora da tarde. E no final de semana, tanto sábado quanto domingo à noite, às 11 da noite tem o NT-Sul+. Seja muito bem-vindo, Jason. Tudo de bom pra você. Maria Marta Silva Lima de Mello também está conosco e Emerson Osvaldo Menegate. Um abraço. Ele tá falando de Araras, em São Paulo. Eu falo pra vocês, né, o NT-Sul passa em todos os lugares do Brasil aqui. Gente, agora uma notícia que a gente não gostaria de dar. O ex-vereador e comerciante Marcelo de Oliveira, o Marcelo do Noêmia, de 49 anos, morreu ontem à noite na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Ele estava internado desde o domingo em estado gravíssimo. O autor do crime, o filho do Marcelo, Gabriel de Oliveira, de 28 anos, chegou a se apresentar para a polícia, alegou ter agido em legítima defesa e foi liberado. Mas na madrugada de hoje, Gabriel foi preso por ameaçar a mãe e a namorada dele, que presenciaram o assassinato de Marcelo. Na delegacia de polícia, a repórter Thelma Tomaz traz as últimas informações do caso. Pois é, Darcy, nós trazemos agora em primeira mão para os telespectadores do NT-Sul uma reviravolta no caso que envolveu a morte do ex-vereador Marcelo de Oliveira. A meu lado, o delegado regional José Antônio Tasqueto Mota, que traz detalhes, inclusive, com relação à prisão de Gabriel Oliveira, o filho do ex-vereador. Como se deu essa situação, delegado? Nós tínhamos um depoimento inicial da namorada do Gabriel, dizendo que teria havido uma briga entre o pai dele e o Gabriel. Só que nessa madrugada, agora aconteceu de a namorada vir até a delegacia, juntamente com o Gabriel, sendo conduzido, e ela alegou que estava sendo agredida por ele. Então, o Gabriel foi preso em flagrante pelo inquérito de lesão corporal na modalidade de Maria da Penha, e agora com ele preso, então, ela resolveu acabar contando a verdade. Ela disse que naquela noite dos fatos, o Gabriel tinha ido até a casa dos pais, a mãe dele, que mora em outra cidade, estava visitando ali, e ele estava exigindo dinheiro para comprar droga. Depois de muito ameaçar os pais, ele acabou recebendo 50 reais, foi até o beco, comprou droga e voltou lá pedindo mais dinheiro. Aí, ele conseguiu mais dinheiro, voltou até um local de tráfico também, acabou usando droga e retornou à casa, ameaçando o pai novamente. Em virtude daquela situação ali, que estava insuportável, o Marcelo saiu de casa para tentar fazer com que o Gabriel se acalmasse ou saísse do local, e o Gabriel teria puxado uma faca e desferido um golpe no abdômen dele. Então, isso aí muda tudo. O Gabriel teria dito que foi primeiramente agredido antes de cometer essa agressão. Ele foi preso nessa madrugada, então, nesse... Ele foi preso nessa madrugada nesse alto de prisão em flagrante por Maria da Penha, foi pedida a prisão preventiva dele, até porque ele está ameaçando. E a namorada também disse que ele ameaçou a mãe, espancou a mãe também. A mãe não está em Cachorro do Sul, nós estamos tentando ter contato com ela até para confirmar essa versão, mas não encontramos até o momento. E agora, então, a gente vai pedir a prisão preventiva também do Gabriel nesse inquérito da morte do ex-vereador Marcelo. Delegado, na primeira ocasião em que nós falamos com o senhor a respeito do que tinha ocorrido com o ex-vereador Marcelo de Oliveira, a informação era de que se aguardava a gravidade das lesões e talvez até a coleta de depoimento da vítima. Como houve o óbito? Isso caminha para um outro lado? Como é que a investigação toma rumo agora? Nós obtivemos a informação hoje de que a necropsia, ou seja, o exame pericial referente à morte do Marcelo, demorará mais ou menos entre 4 a 10 dias para vir, porque ele está sendo efetuado em Santa Cruz do Sul. Mas, em virtude disso, nós já estamos obtendo material que efetivamente comprove que o Marcelo foi morto, porque isso aí precisa para que a gente possa pedir a prisão preventiva, embora seja de conhecimento público, a gente tem que comprovar documentalmente isso, já que não tem o laudo ainda dos peritos. E vamos pedir a prisão preventiva dele, porque ele já tem um histórico criminoso, histórico de violência, e se vê que logo depois do crime, então, ele espancou a mãe, espancou a namorada também, ameaçou que elas não deveriam contar a verdade, então, ele fez tudo isso aí para encobrir o delito e tentou enganar a polícia, dizendo que estava lesionado também, quando a própria namorada agora o desmentiu. Então, a gente vê que é um risco ele ficar na rua, é um risco tanto para a família quanto para outras pessoas, é o usuário de droga conhecido já há anos, e a polícia, agora, nas próximas horas, vai pedir a prisão preventiva dele até para que ele fique no presídio por um bom tempo. Então, a princípio, ele está detido por Maria da Penha, mas deve ter essa pena estendida, ainda que temporária, em função do homicídio que se caracterizou com a morte do pai. São dois inquéritos diferentes, o inquérito de Maria da Penha, então, ele já está recolhido, e quanto a esse homicídio do ex-vereador Marcelo, provavelmente ele vai à júri, porque se vê no depoimento da namorada que foi uma ação dele, que ele teve a intenção de realmente matar o pai, porque quem desfere uma facada no abdômen, sem nenhum motivo, a não ser essa ameaça que ele mesmo estava fazendo para comprar droga, a gente vê que ele queria matar o pai ou assumiu esse risco. Um drama vivenciado por muitas famílias terminou de forma trágica para o ex-vereador Marcelo Fabiano de Oliveira, de 49 anos, a dependência química. Ele foi esfaqueado pelo filho Gabriel, usuário de drogas, em sua residência no bairro Marina, na noite de domingo. Os problemas enfrentados por Marcelo com o filho eram de conhecimento da comunidade de Cachoeira do Sul. Durante seu mandato como vereador, ele chegou a relatar o drama que enfrentava com o filho, por conta do uso de drogas. Gabriel Marcelo de Oliveira, o Gabrielzinho, era conhecido na cidade também por suas atitudes descontroladas. Chegou a avançar o carro contra um grupo de pessoas em um posto de gasolina, quase provocando uma tragédia. O uso desenfreado de drogas era preocupação permanente do pai. Marcelo, enquanto vereador, durante o mandato que exerceu de 2009 a 2012 pelo Partido Progressista, tinha como bandeira as causas sociais e comunitárias, tendo um foco especial pelo bairro Noêmia, seu reduto eleitoral à época, que chamava de A Grande Noêmia. O corpo do ex-vereador está sendo velado em Cachoeira do Sul, na capela da funerária Madre Tereza, próximo ao HCB. O sepultamento será realizado no cemitério municipal às 6 horas da tarde e, como disse a Thelma, ele deixa os filhos Érica e Gabriel. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira no Estado Gaúcho. Quinta-feira com previsão de chuva. O sol até pode aparecer, mas o predomínio é de nuvens. A umidade relativa do ar está elevada entre 78 e 98%. Temperatura mínima 20 graus e máxima 24. Sexta-feira o dia será igualmente chuvoso. Mínima 20 graus e máxima 26. Sábado, dia nublado e com chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol até aparece em alguns pontos do Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta e a chuva vai cobrir todo o estado. Em Cachoeira do Sul já começou a chover de manhã. Esta chuva ingressou pelo oeste e avança pelo território. Por conta desta condição, as temperaturas ficam baixas, exceto no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. No litoral norte, Tramandai e Torres, 25 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. O NTSUL desta quinta fica por aqui. Uma boa tarde para você. Amanhã, a partir do meio-dia, eu estarei por aqui, quanto é claro, com a sua companhia. Até lá! O NTSUL desta fica por aqui. 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 Obrigado.